Deus estava furioso com os habitantes de Sodoma e Gomorra, afundados em pecado e depravação. E assim foram dizimados pela ira divina que lhes enviou uma chuva de fogo e de enxofre. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Esse lugar aqui fica numa reserva natural, no deserto da Judéia, bem na frente do Mar Morto, e não é difícil de a gente entender por que tem tanto sal aqui, né? Isso aqui é sal mesmo. Se eu pego aqui um pedacinho, você até vai comer. A montanha de Sodoma é feita 80% de sal. E sabe que curioso? Ela vem crescendo 3,5 milímetros por ano. E isso acontece por causa da pressão que as pedras e a terra fazem nas camadas inferiores de sal. Vocês vão perceber que raramente a gente ouve um carro passando aqui, ainda que eu esteja perto de uma estradinha, porque não tem vida nesse lugar. Não dá para ter vida com tanto sal no Mar Morto. Foi numa conversa com Deus que Abraão ficou sabendo dos planos divinos para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tentou salvar as duas cidades, pediu a Deus que evitasse a destruição, mas Deus estava irritado com a violência dos habitantes de Sodoma e Gomorra, com toda a maldade deles, os pecados que eles cometiam. E Deus identificou uma única família como sendo justa, a família de Ló. Então mandou dois anjos até a casa deles para avisar sobre a destruição iminente desse lugar. No capítulo 19 do Gênesis, a história foi recontada assim, Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhe eles, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela à noite. Lavareis os pés e amanhã cedo continuarão o vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa. E aí os homens de Sodoma pediram a Ló que tirasse os anjos da casa dele, com a intenção, como é revelado aqui no Antigo Testamento, no Gênesis, com a intenção de fazer algum tipo de violência com eles. Ló chegou a oferecer as filhas, que os homens levassem as filhas virgens que ele tinha em troca dos anjos. Mas os homens estavam muito mal intencionados, foram violentos com Ló, até que os anjos foram até a porta e trouxeram Ló para dentro de casa. E num gesto sobrenatural, cegaram todos aqueles homens de Sodoma. Aqui provavelmente está a explicação para a fúria divina contra Sodoma. Deus não está necessariamente preocupado com as questões sexuais de Sodoma. O que muitos estudiosos vão dizer no futuro é que a fúria divina é com a falta de hospitalidade. Os habitantes desse lugar tratavam mal os visitantes. E muito, muito antes disso já, no judaísmo, a hospitalidade sempre foi fundamental. Pelo contrário, havia casos de violência com os visitantes aqui. E talvez tenha sido esse o motivo da destruição da cidade. O principal aqui é entender por que é que Deus, de acordo com essa mitologia do Antigo Testamento, estava furioso com os habitantes de Sodoma e Gomorra. A gente entende que eles eram gananciosos, eles eram violentos. Há uma série de citações a estupros e, principalmente, recebiam muito mal os visitantes. Para uma tradição rabínica, teria sido esse o motivo da fúria divina, essa razão para ele ter mandado, ele, Deus, segundo o Gênesis, ter mandado uma chuva de enxofre e fogo para destruir esse lugar. E aí a história segue até o ponto em que a família de Ló começa a deixar a cidade. Só que Deus impôs uma condição. Quando vocês forem embora, não podem olhar para trás. E aí eu vejo aqui uma lição, né? A vida está mudando, esquece, deixa para trás o que ficou e recomeça. Não vai ficar apegado ao que passou, ao que você teve que deixar. Só que na hora de ir embora, para todo mundo ir embora, imagina a cena aqui, a mulher de Ló olha para trás e é transformada imediatamente numa estátua de sal. Ela é punida por Deus. Isso me leva aqui à reflexão sobre o que foi esse episódio. No judaísmo existe um grande respeito pela mulher, tanto que a hereditariedade do judaísmo só é transmitida ao filho pela mãe. Mas aqui no Gênesis, nós estamos falando de 5 mil anos atrás aproximadamente, há alguns episódios em que a mulher é colocada como a malvada da história, aquela que comete o maior dos pecados. Primeiro com Eva, que comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, expulsando a humanidade inteira do paraíso, a culpa de uma mulher. E depois agora, nesse episódio, que também está no Gênesis, a mulher de Ló, que não tem nem o nome citado, é culpada por desobedecer as ordens de Deus. É punida por isso. É interessante que com o passar do tempo, aquele bloco ali que se desprendeu do maciço de sal passou a ser identificado pelos viajantes como sendo a estátua da mulher de Ló. Lá em cima, sobre a montanha, a gente pode ver que tem uma camada de calcário e de terra. E a gente também pode notar ali a erosão que vai acontecendo. Pouco a pouco, esses blocos vão se abrindo. E foi assim que surgiu o pilar de sal aqui do lado, que é conhecido hoje como a estátua de sal da mulher de Ló. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Mas esse lugar aqui fica numa falha geográfica, Israel inteira. E há também a possibilidade, alguns estudiosos trabalham com essa hipótese, de que o que aconteceu em Sodoma tenha sido resultado de um grande terremoto. Qualquer movimentinho de terra aqui, essas placas caem. Tudo desgrudando, descolando das outras placas. É tudo em camadas, você está vendo ali? Está sujinho na frente, tem calcário na frente, mas por dentro é tudo sal. Igual esse que eu estou aqui na frente. Esse pedaço aqui, inclusive, claramente é um pedaço que caiu. Quanto tempo faz, eu não sei, mas está cheio de partes caídas aqui. Daí o perigo desse lugar. Apesar disso, a gente não está correndo grandes riscos aqui. Primeiro porque a gente não está dentro das cavernas, as placas falam para não entrar nas cavernas que tem aqui. E é o menor sinal, dá tempo de dar uma corridinha para lá, viu? Gente, vou convidar vocês para tomar um cafezinho comigo. Vamos tomar um café aqui? Café no deserto aqui em Israel, é assim que se faz. Soldado faz café assim, beduíno faz café assim. Nem sempre tem isso aqui, né? Faz o fogo com o que tiver na frente. Esse aqui é um cafezinho com cardamomo, que é bem típico também aqui, eu adoro. Eu gosto de café forte. Eles dizem aqui shao hazak, que é o café preto bem forte. É esse que eu gosto. Quantas histórias não foram contadas nas fogueiras, né? Imagino ali, pessoas tomando um chazinho, esquentando a água, se esquentando, porque aqui no deserto de noite é frio. E as histórias da Bíblia foram passando também oralmente, até que um dia começaram a ser escritas. Assim como os evangelhos cristãos também. Eles só foram ser escritos muito mais tarde. Alguns, até 60, 70 anos depois, como é o caso do evangelho de João, depois da morte de Jesus, da crucificação. E a tradição oral e a transmissão oral dessas histórias sempre foi muito importante. E esse calorzinho da fogueira é bom para contar a história, gente. Esse método aqui eu aprendi lá na Turquia. Quando começa a ferver, ele vai começar a subir, tem que ficar ligado aqui, senão ele vai transbordar. A gente chama esse lugar de Monte Sodoma, ele é reconhecido pela tradição, pelos turistas, todo mundo vem aqui ver como Monte Sodoma. Mas a ciência não tem nenhuma evidência disso não, viu? Inclusive tem outras cidades candidatas aqui perto. Esse estudo científico, que foi publicado na Nature Scientific Report, concluiu que foi um meteoro que entrou a 4 quilômetros na atmosfera e provocou uma explosão equivalente a mil bombas de Hiroshima. Dá para imaginar o que é isso? E aí não teria sido aqui, tá? Esse estudo faz a gente pensar que teria sido em Tal el-Rahman, uma cidade árabe aqui perto, na região do Mar Morto, que teria inspirado o mito de Sodoma e Gomorra. Os arqueólogos que investigam essas ruínas encontraram evidências de um evento cataclísmico provocado por temperaturas altíssimas num espaço de tempo muito curto. Em segundos, a cidade inteira estava pegando fogo e logo depois uma onda de choque derrubou tudo de uma vez. De acordo com um estudo, cerca de 8 mil pessoas e animais foram pulverizados instantaneamente e seus corpos dilacerados e carbonizados. As condições dos fragmentos de ossos que foram encontrados pelos cientistas em Tal el-Rahman, essa cidade que talvez tenha sido a origem de Sodoma e Gomorra, a condição desses ossos levou os cientistas a pensar que as pessoas estavam fazendo atividades cotidianas, tomando chá, talvez. Eles não tomavam um cafezinho naquela época, mas tomavam chá aqui. As pessoas estavam desprevenidas. E aí a gente tem que imaginar uma cena realmente apocalíptica. Pedras e fogo caindo do céu. Claro, dá pra imaginar Deus mandando toda a sua fúria sobre as cidades. E aí o sal do mar morto se espalhou por tudo aqui de uma maneira tão intensa, tão profunda, que nada mais cresceu nessa terra. Ficou infertil. E aí o que os cientistas dizem é que a destruição de Sodoma e Gomorra, conforme descrito no Gênesis, é perfeitamente compatível com o episódio que aconteceu em 1908 na região de Tugunska, na Rússia, quando um meteoro entrou na atmosfera e devastou uma região inteira de floresta. E recentemente aconteceu um episódio parecido na França. O meteoro nem era tão grande, tinha só um metro, entrou na atmosfera e muita gente viu, inclusive, claro, foi registrado por câmeras, tudo hoje é registrado por câmeras. Deu um clarão imenso no céu. Nada invalida os ensinamentos que estão na Bíblia, no Gênesis, e sobre Sodoma e Gomorra. Mas talvez não tenha acontecido aqui, não tenha sido nessa área, tenha sido um pouco mais distante, a destruição de uma cidade naquela época. A gente está falando aqui de pelo menos 5 mil anos atrás. Realmente a gente tem que imaginar algo muito violento, digno de registro, digno de entrar para a tradição oral, de ser contado na beira da fogueira e de ir de geração em geração, de cidade em cidade, se transformando num grande mito, numa mitologia que hoje a gente conhece como Sodoma e Gomorra.